O que é mais importante? A jornada ou o destino? A gente vive buscando alcançar os nossos sonhos, chegar a algum lugar onde tudo tenha valido a pena. Mas você já parou pra pensar que a nossa jornada é muito maior e dura muito mais tempo do que o nosso destino? No final de tudo, é a jornada que importa. Eu nasci em Salto, cresci em Dayatuba, filho de pai metalúrgico e mãe dona de casa. Aos 14 anos, fui pra Limeira estudar processamento de dados no colégio técnico da Unicam. Foi numa aula de história que a política me chamou. Uma ideia na cabeça, uma câmera em cima de uma caixa de sapato e um vídeo no YouTube. Meses depois, eu estava no escritório de alguns amigos recém-conhecidos, traçando planos pra derrubar um governo corrupto e autoritário. E por falar em caminhada, nós caminhamos. Foram 33 dias marchando rumo à capital do país. Foram ruas lotadas e estradas perigosas que nos levaram rumo à glória. Nosso sonho de liberdade estava mais vivo do que nunca. No caminho, fomos reconhecidos. A revista Time me elegeu como um dos 30 jovens mais influentes do mundo. A Forbes me incluiu nos 10 brasileiros com menos de 30 anos que mais se destacaram nas suas áreas de atuação. Em 2018, fui eleito com mais de 460 mil votos o deputado mais jovem da Câmara. Abri mão de todos os privilégios, economizando mais de 2 milhões de reais. Esse ano, fui eleito presidente da Comissão de Educação mais jovem da história e escolhido pela consultoria Legisla, o deputado com a melhor produção legislativa de todo o parlamento. Agora, peço mais uma vez o seu voto. E não é pelo destino, é pela jornada. Uma jornada que talvez não me leve a viver o destino que eu tanto busco. O destino de um país menos injusto, onde os mais pobres não têm o que pagar pelos privilégios dos mais ricos. Um país onde o seu governo combata a desigualdade e não aumente. Um país livre de populistas corruptos, livre das corporações que sequestram o orçamento que deveria ir para os que mais precisam. Eu não cheguei no meu destino, mas a jornada valeu a pena. Foi nela que me tornei quem sou. Valeu cada momento. Até mesmo quando fui pisoteado em praça pública. Valeu a pena. E vai continuar valendo enquanto estiver com vocês ao meu lado. É por vocês, pelos nossos pais e nossos filhos. A jornada continua.